Galera, antes de começar o vídeo, mais uma vez a Liquida Week liberou mais 10 relógios aí pra fazer a venda de graça, exatamente. Vocês vão estar pagando apenas o frete. O link do relógio vai estar aqui na descrição, o relógio é top demais, mas é por tempo limitado. Vejam as imagens e as informações tudo no link e efetuem a compra lá, beleza? Bora pro vídeo e vamos ver mais um do caso do Neymar. Então galera, vamos pra mais um vídeo sobre o caso Neymar e agora o assunto é bem sério. Nájira Trindade pode ser presa. Isso mesmo que vocês ouviram. A Nájira pode ser presa e condenada a 8 anos de prisão. Então vamos entender o porquê. Ela pode ser presa se ela não comprovar de fato o estupro, porque esse caso já tá se enrolando até demais. Tá falando de provas que não existem, ou se existem não conseguiu provar. Mas vamos ver uma matéria que saiu na RedeTV de uma especialista aí falando sobre o assunto. A gente trata, a gente está tratando essa moça como vítima ainda. Não, claro. Sim, sim. Tá? Então a gente tá esperando a boa vontade dela. Tá, mas ela pode resistir porque ela estaria traumatizada. Tudo bem, Leana, mas assim, vamos dizer que ela é vítima, porque é o que a gente tem que tratar, ela é vítima, ok? Ela está dizendo que ela tem as provas, então ela tá acusando uma outra pessoa. De um crime muito grave. De um crime gravíssimo, que ele já perdeu patrocínio, que o Brasil tá julgando, que ele já, vamos dizer isso, tá? Ela tá acusando, ok. Ela tem que dar as provas? E se ela falar não, então eu não tenho mais? Bom, se ela falar não, não tenho mais, então nós não temos crimes, crime, então nós arquivamos o inquérito policial por falta de autoria, por falta de prova e... Cai pra cima dela, né? Eu volto a repetir, é o que eu volto a repetir, eu, promotora, denunciação caluniosa, porque existe um crime contra a administração pública, contra toda a movimentação da justiça e, nesse caso, a pena é severa, de dois a oito anos. Eu vou dizer além o que eu faria. Como esta moça, ao que tudo indica... Se fosse isso, né? É, se fosse. Não deve ter endereço certo a essa altura. Não tem comprometimento nenhum, ao que parece, com nada. Simplesmente passível de uma prisão preventiva. Porque não é... Exatamente. Se ela não provar. Se ela não provar. Porque não é possível que alguém que cause um transtorno tão grande, inclusive de natureza financeira, que ela não terá, em tese, se não houve o crime, comarcar, não se veja punida, não de uma forma maior ou menor do que outros autores de denunciação caluniosa. É igualzinho. Só que tem uma coisa, ela pode fugir do país. Simples assim. Então, desculpe, o crime é de dois a oito anos. É, porque na realidade, se... Vamos, assim... Desculpe, Lucena, só mais uma coisa. O juiz, quando dá esta pena, ele tem que ver qual foi o mal causado à vítima. Sim. Então, nós estamos falando do Neymar como vítima. Se ela não é vítima, a vítima é ele. É, olha o estrado que aconteceu. É, realmente ele tá... Se ela não for a vítima, que a gente também não pode saber... Também não sabemos ainda. Se ela não for a vítima, a vítima é ele. A vítima é o Estado e ele. É. Nós temos dois tipos de vítima. É uma vítima formal, que é toda a máquina do Estado que foi movimentada. Isso custa milhões. Custou dinheiro, claro. Público, né? E mais ele, que é a segunda vítima, que a gente chama de vítima material. Não, e isso é interessante. Então, pras pessoas que vão prestar uma queixa, você não pode brincar. Eu não tô dizendo que é o caso dela, porque a gente não sabe, ok? Temos que esperar, sim, a justiça, a polícia fazer a cadeiação. Mas você vai prestar uma queixa? Não pode palhaçada chegar lá e falar, ah, eu fiz isso, aí não tem prova. Não, mas eu tinha, aí sumiu, aí... Você tem que ter muita certeza, porque é uma coisa grave, séria. E o delegado tá ali tratando do caso, os policiais, realmente custa dinheiro. Não é que temos, assim, pra esbanjar o pessoal. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É. É muito dinheiro. Veja, nós estamos há 15 dias... Falando disso. Nós estamos falando, ok, tudo bem. Mas a máquina judiciária, o Ministério Público... Cuidando, né? Estudando. E deixando, e muitas vezes, deixando outros casos graves pra trás, porque esse todo dia tem uma novidade... Porque tem uma visibilidade, né? Tem a imprensa. Então, a gente tá acabando... Uma cobrança maior, né? Não, de deixar algumas coisas... Então, tão importantes quanto? Medidas protetivas. Então, tão importantes quanto ou até mais? Exatamente. Ok. É, galera. É isso mesmo aí, velho. Como a promotora lhe falou... Cara, a Nájila pode muito bem pegar de 2 a 8 anos de prisão. Isso fora que eles nem citaram ali, porque eu acho que esse programa foi gravado ainda antes. Não sei, dia 10. Eu acho que foi dia 12 ou dia 11 que saiu a denúncia. Ou BO, quer dizer. Que a polícia de São Paulo abriu um BO contra a Nájila. Falando sobre aquilo que ela disse no áudio, que eu já mostrei nos vídeos passados. Falando da polícia. Que a polícia tá comprada. Não tá? Ela falou assim, né? A polícia tá comprada. Não tá? Ou eu tô louca? Eu falo bem assim. Então, a própria polícia já abriu um BO contra ela, velho. Então, se ela não for presa por um motivo, tem o outro. Tem o lance do Laudo, que ela mentiu lá. Que ela colocou fotos que não eram dela. Ela mentiu de provas de arrombamento da casa. Até que ela mentiu muito. Ela simplesmente entrou num mundo de mentiras. Num próprio mundo dela. E que nem ela parece mais estar acreditando. Então, sim, ela tem muita chance de ir presa. Se ela não for realmente a vítima. Porque como a promotora lhe falou. A vítima, nesse caso, tá sendo ela. Beleza, ok. Porque ela fez a denúncia. Mas, cara. Se ela não for a vítima. Quem é a vítima é o Neymar. Porque ela colocou a vida do cara totalmente. Exposto completamente assim a vida dele. De uma forma que ele não queria. Ele teve que se obrigar a fazer isso. Então, realmente, velho. A Najla se enfiou num lugar que eu acho que hoje ela teria se arrependido de ter se enfiado. Entendeu? Porque ela pode arcar muito com essas consequências. E, velho. Oito anos de prisão, cara. É muito tempo, cara. É muito tempo pra alguém, assim. Que, de repente, nem esperava algo do tipo. Mas... Aconteceu, né, velho. Aconteceu. Agora ela vai ter que arcar com essas consequências. Óbvio que não tem nada certo ainda. Ninguém sabe realmente quem tá falando a verdade. Quem tá falando mentira. De certeza. De certeza. De, ó, não. Esse aqui é o culpado. Essa aqui é a vítima. Ninguém, mano. Ninguém ainda tem. Porque as provas ainda não foram apresentadas. E há boatos que exista esse vídeo de sete minutos. A continuação, né, daquele vídeo de um minuto que tinha sido divulgado. Então, provavelmente tenha mais imagens desse vídeo. Pode ser que saia. Então, vamos esperar. Tá pra sair agora o depoimento do Neymar. Não sei se vai ser exposto na mídia algo sobre, algo a mais, né, do que ele falou lá. Não sei se ele vai dar entrevista também logo após isso. Mas vamos aguardar. E, obviamente, né, galera. Se sair, o que sair, eu vou juntar tudo. Eu vou mostrar e vou comentar aqui com vocês. Porque, com certeza, não é só a Nádia que tá, de certa forma, sofrendo com isso, né. O Neymar também tá muito. Porque, de qualquer forma, se um é vítima, outro é culpado. Ou um é culpado, outro é vítima. Mas, de qualquer forma, os dois vão estar sofrendo nessa circunstância. Porque o Brasil todo, praticamente, tá... Não só o Brasil, né, cara. Tem gente de fora aí. Tá envolvido nesse caso de... De tá comentando sobre... E pessoas ameaçando. E pessoas falando coisa na internet sobre... Então... Então, eles estão... Também receosos aí de comentar coisas na mídia. É por isso que até... A Nádia até começou a falar mais. Mas o Neymar, né, velho. Que, de certo... Até agora, as provas... As provas mostradas. Ele tá sendo a vítima. E tá tudo em volta dele, né. Então, ele tá meio que ficando naquelas. Não tá expondo muito suas opiniões. Não tá falando com a mídia. Por agora. Mas... Vamos aguardar, cara. Só temos a aguardar pra ver... O que que vai dar esse caso aí. E, galera... Antes de encerrar o vídeo... No final do vídeo vai aparecer um card. Que é o do vídeo anterior que eu postei. Que é sobre a possível doença que a Nádia pode ter. E, cara... É uma doença muito grave. Muito séria. E que realmente ela pode ter. E eu quero que muito vocês assistam esse vídeo. Quero que muito vocês assistam. Eu nem peço muito... Pra vocês assistirem os outros vídeos, assim. Nos vídeos que eu gravo. Mas esse eu peço muito que vocês assistam. Porque pode chegar até ela. Pode chegar alguém que tem o contato dela. Pra, de repente, ela ser avaliada. E não só pra ela isso. Esse vídeo também pode servir muito... Pra ti que tá assistindo. Ou pra alguma outra pessoa que vocês devem conhecer. Porque é uma doença que não é muito falada sobre. Que é a síndrome de borderline. Então, vocês assistam esse vídeo que é muito importante. E pode ajudar muitas pessoas aí... A se tratar. Beleza? E... Então é isso aí, galera. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like pra fortalecer. Ativem o sininho aí pra não perder nenhuma notificação dos vídeos. Continuem acompanhando. Lembrando que o canal não é só... Não é de fofoca, como eu falo. O canal é de futebol. Então, quando te gerar em torno de uma polêmica de futebol, te vai trazer. Vai comentar aqui. Então, peço que vocês deixem bastante like. E não se esqueçam que tá rolando sorteio lá no meu Instagram. No segundo link da descrição vai tá o meu perfil. Com o post. Então, vocês entrem lá. E participem. O sorteio vai ser amanhã, na sexta-feira, numa live aqui de noite. Beleza, galera? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos num próximo vídeo. Um abraço. Fui!